Hoje, a gente vai falar de um filme que estreou em 2021, mas você deve estar se perguntando, ué, por que as migas vão falar disso agora? Então, o negócio é o seguinte, eu preciso falar desse filme porque eu amei apresentando os Ricardos, tá? Amei. E eu aqui, ao longo desse vídeo, vou provar que minha adversária sofre de um problema de amar demais e passar pano para uma pessoa que não merece esse pano passado, porque ela está permitindo que uma pessoa que é capaz de entregar mais entregue um problema. Entregue um filme problemático. E é isso que eu vou provar ao longo desse vídeo. E aí, você já está vendo o que vai acontecer aqui? Entre tretas! Entre tretas! Entre tretas! Entre tretas! Antes do fight começar, porque na verdade já começou, eu preciso dizer que se você gosta de ver um bom barraco em público e também gosta de filme, de série e tal, você se inscreve aqui no Entre Migas, porque o Entre Tretas já virou a tradição desse canal e eu tenho certeza que você vai adorar. Tem aqui vídeo na descrição, vídeo no card aqui, para você ver nossas tretas, porque hoje tem mais uma e você vai escolher o seu lado. E claro, não esquece de deixar seu like também. Exatamente. Mas vamos contar como que tudo isso começou. A gente estava numa reunião, nós cinco, e aí sim, uma reunião normal. Aí, do nada, o nosso queridíssimo aqui, Fábio Gomes, falou assim, nossa, apresentando os Ricardos é um lixo, né? Só que assim, é muito bom você trabalhar com seus amigos, mas é muito ruim também às vezes, entendeu? Porque a gente tem esse tipo de intimidade. Então, já começou dedo na cara, cuspe no chão, sabe? Essas coisas. Eu me ofendi, eu fiquei ofendidíssima. Tipo, como assim? Eu não entendi por que um monte de gente não gostou do filme. Não entendi. É, ela não consegue entender porque ela está sofrendo de amor. Ela tem um problema de amar Aaron Sorkin. Ela tem uma questão com esse homem que ele merece amor. Não, vai além disso. O problema de amor não é só Aaron Sorkin nesse caso. Calma, 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 calma. Eu parei, eu parei, eu estou empolgado. Calma, 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 calma. Eu já estou nervosa. Antes. Protesta! Antes. Ela está me calando. Não. F***ing. F***ing. Antes de começar a treta, eu vou te contar que filme é esse. Porque apresentando os recados, é um filme que está no Amazon Prime Video, escrito e dirigido por Aaron Sorkin. E conta a história conturbada, de um período conturbado da vida de Lucille Ball e seu marido, Desi. Desi. Desi Arnaz. Desi. Desi Arnaz. Arnaz. Arnaz, com o nome. Arnaz. Arnaz. Que eram estrelas de I Love Lucy, né, a série que começou aqui. A sitcom. A sitcom, né, o Ground Zero, né, a série, o que estava lá foi o ponto inicial. Mas assim, esse filme tem a Nicole Kidman, tem o Javier Bardem, tem o J.K. Simmons, tem o cara de White Lotus, que eu esqueci o nome, porque ele é maravilhoso em White Lotus. Ah, ele é muito bom, ele é ótimo. Enfim, ele é muito bom. Tem o Tony Hale. Tem o Tony Hale. Tem o Tony Hale, exatamente. Então assim, tem um elenco muito bom. Nicole Kidman tá vindo aí fortíssima nas premiações, inclusive segue, porque a Kristen Stewart saiu e virou todo um auê aí. Com certeza já está na mão de Nicole Kidman. Vai ser indicado ao Oscar, os indicados do Oscar ainda não saíram, mas tenho certeza, enfim. E aí, a gente chegou nesse impasse do Entre Tretas aqui, porque pra mim, Patrícia Gomes, esse é um filme ok. Tipo, não fede nem cheira pra mim. Eu não tenho uma ligação emocional tão forte quanto a Aline tem, por exemplo. E eu não tenho críticas tão ferrenhas como o Fábio tem, por exemplo. Porque um filme que eu assisti, eu tenho minhas críticas em relação principalmente à direção, porque eu achei ela um pouco... É meio pobre, assim. Eu não sei, dá pra você brincar muito com uma... né? Porque é a primeira sitcom da história. Dá pra você fazer coisas diferentes com aquilo. E ela foi bem, sabe, flat. Eu tô falando muito em inglês, eu acho que tá acontecendo. Alfabetizada... A gente tá colunitizada, porque a gente acabou de gravar um vídeo de Peacemaker. É, é. Mas eu achei que é um filme ok, assim. Chegou no final, eu assisti e falei... Hum, tanto que eu entendo, porque todo mundo tá muito empolgado com a atuação da Nicole Kidman. Porque ela realmente arrasou nesse filme. Mas eu acho que é isso, assim. Eu não tenho muito mais o que destacar além da atuação dela. Mas enfim, eu não sou a estrela desse vídeo, não. Belbel, conta também sua opinião, porque daqui a pouco a gente quer... Barraco, a gente quer ver o baraco. Então, vamos lá. Eu tô me segurando aqui, eu tô respirando fundo, engolindo, entendeu? Ela tá assim, ela já quer... A Lini gosta de cortar, né? Já tá aqui, ó. A Lini, você vai querer me matar. Mas calma. É, eu não tenho... Eu sei, eu tô sentindo. Eu vou até desligar meu microfone aqui, ó. Eu não senti esse ódio que nem o Fábio sentiu. Mas realmente não foi um filme que eu gostei. Uma coisa que eu amo no Aaron Sorkin, sempre, sempre, é o ritmo, é o papum, assim. É até difícil de acompanhar. Esse filme... Acho que vale citar até uns exemplos do que ele já fez, assim, como roteirinho. Então, vamos lá. Newsroom, que eu acho que é perfeita pra mim, é maravilhosa. Ele também fez o Sete de Chicago, que é mais recente. Que também é um filme muito rápido, entendeu? Que você tem que prestar muita atenção. Esse filme, eu achei exatamente o oposto. Achei lento. Inclusive, eu dormi. Dormi, não consegui chegar até o final. Tive que voltar e rever o final, porque eu achei muito lento. Muito, muito, muito lento mesmo. E assim, você vê uma tentativa de ter essas falas rápidas, esse papapum. E eu não sei se foi uma coisa da direção, um pouco dos atores, que pareceu que não entregou ali. Eu não gostei disso. E aí, agora, eu vou falar um negócio mais polêmico ainda, que eu não gostei da Nicole Kidman. Eu não gostei dela. Eu também não gostei. Eu achei assim, se você para e vê a atuação dela, tá tudo perfeito. Mas, você vê o tempo inteiro que ela está atuando. Eu tava pensando isso ontem, ontem eu tava assistindo Euforia. É que, tipo, é isso. Ontem eu tava assistindo Euforia, e aí eu olhei todo o elenco e falei... Cara, é muito foda, porque você vê que todo mundo ali se tornou aquele personagem. A Nicole Kidman, ela não se tornou a Lucie Ball. Ela só tá ali, ela tá fazendo bem, feitinho, tá super bem. Mas ela está atuando, entendeu? Tipo, eu consigo ver a atuação nela. Pra mim, se eu parar, o Javier Bardem tá muito melhor que ela. Porque, pra mim, ele virou Desi. E a Nicole Kidman, não. Ela está atuando a Lucie Ball, entendeu? Acho que, pra mim, foram esses dois maiores problemas. Eu discordo, porque eu acho que a voz dela tá ótima. E eu só queria acrescentar uma última coisa, porque Iron Sorkin fez pra mim um dos melhores filmes desse ano, os dois mil, que é a rede social. A rede social também é dele. É muito bom. É, maravilhoso. Mas enfim, agora, Aline Diniz. Aline, defenda. Vamos lá. Esse é o momento. Você está no palco, Estrela está em você. Pega seu microfone. Eu não serei interrompida por ninguém, ok? Cara, eu acho que quando a gente fala sobre apresentando os Ricardos, e foi de um ponto que eu parti quando eu soube que esse filme ia existir, o Iron Sorkin é um cara que trabalha pra mim muito bem bastidores. Qualquer tipo de bastidor. Se você for olhar o histórico de produções que ele tá envolvido, é sempre por trás das câmeras de alguma coisa. E de qualquer coisa. O 7 de Chicago é bastidor. O West Wing é bastidor. O Studio 60 é bastidor. Newsroom é bastidor. Ele trabalha muito bem com bastidor. Até Sports Night, que é uma das primeiras séries que ele fez, trabalha muito bem em bastidor. E eu acho que, cara, quando a gente fala sobre Lucy ou Ball, I Love Lucy, esse casal, esse período específico da televisão, a gente tá falando sobre algo que, assim, nunca mais foi feito. Ela é literalmente única. Por mais que todas as sitcoms que vieram depois de I Love Lucy imitaram o formato, até tiveram um certo sucesso, nenhuma outra sitcom conseguiu fazer o que a I Love Lucy fez. Principalmente por trazer uma mulher no comando, numa época onde isso não existia, os contratos de Hollywood eram surrealmente... eu não sei dizer, mas eles eram muito restritivos. E a Lucio Ball conseguiu, junto com o marido dela, e que ele deu muito apoio pra ela, transformar tudo isso no que I Love Lucy acabou se tornando. Quando eu fui assistir Apresentando os Ricardos, eu não tava esperando ver um filme clássico tradicional do Aaron Sorkin, porque eu sabia que ele ia querer honrar esse legado de alguma maneira, entendeu? Então, ele realmente não tem a toada das coisas que o Aaron Sorkin tem. E eu gostei disso, porque ele não tá fazendo... não é uma ego trip, não é um filme dele. Ele tá honrando aquilo que foi feito no passado, entendeu? É isso, assim. Eles mostram esse relacionamento que foi super conturbado, que foi, tipo, cara, a Lucio Ball é uma mulher muito foda, muito foda. E é isso, ela ficou calada durante um tempo, porque ela sabia que ela tinha na mão dela o maior programa televisivo da história da televisão americana, aguentou um casamento que ela não queria mais estar envolvida, e é foda demais, entendeu? Eu corto o da Belbel. Me parece que você gostaria de ter visto um documentário da Lucio Ball, não um filme do Aaron Sorkin. É isso que você tá me dizendo até agora. Adoraria, adoraria. Nunca foi feito. O que eu tenho é isso, entendeu? E aí, eu gosto da atuação da Nicole Kubin. Teve até uma pessoa que veio reclamar no Twitter, falando Ah, eu não gostei que as partes de depoimento não foram reais. Mano, todo mundo morreu! Ninguém mais tá vivo! Como que eles iam? Foi uma crítica esquisita também, né? Não, não. É isso. Eu gostei muito de como eles fizeram essa brincadeira meio documental, trazendo pessoas mais velhas pra contar um momento depois de como tava acontecendo. É porque isso, tipo, cara, foi um negócio muito groundbreaking, sabe? Foi um negócio muito... Nossa, mas isso já foi feito tão prazer. Ele já fez muito melhor em outros filmes. Em set de Chicago mesmo, ele faz uma pausa pro Sacha Baron Cohen falar pra plateia, em vez de ser um depoimento de documentário, ele faz como se fosse um stand-up. Ele faz exatamente a mesma coisa, só que de um jeito muito mais interessante e dinâmico. E esse filme, ele só fez mal feito. Por favor, continua. Nossa, não, vai você agora. Terminou a sua defesa? Terminou? Não, eu acho que assim, quando a gente fala sobre uma história que é tão clássica quanto essa, e que a gente conhece muito pouco hoje em dia, sobre o que aconteceu naquela época, é isso. Eu espero que a gente tenha mais histórias como essa, entendeu? Que a gente conheça um pouco mais da vida dessa mulher tão incrível, que a gente hoje em dia não conhece nada. Eu gostei muito de como Aaron Sorkin baixou a cabeça e deixou a história dela brilhar, entendeu? Pra mim, foi assim, tá tudo on point. Não tem nada fora da linha nesse filme. Ok, Fábio Gomes, sua vez. Muito bem. Assim como minha adversária fez um preâmbulo antes de começar os seus pontos... Foi um preâmbulo bonito. Eu gostaria de fazer um preâmbulo. Obrigada. Colocando minha adversária no banquete de testemunha. Aline Diniz, eu gostaria de perguntar pra você algumas coisas. Vai. Antes de todo mundo aclamar o Sorkin como um grande roteirista, você já conhecia o trabalho dele? Não, claramente. Não, não. Eu tô falando assim, agora ele é mainstream, mas antes disso, quando tinha só o West Wing, eu tenho a impressão de que você assistia ele, correto? Sim. E você gostava dele já. Sim. E você é uma fã a longa data dele, certo? Sim. E você recomendou ele pra mim, Natália, a Júlia, várias vezes, correto? Claro. Então, eu posso dizer que você é uma fã antiga dele, é uma fã antiga dele, que não consegue mais distinguir os erros dele, como é o caso de agora. Por isso que eu admiro, nesse caso, quando ele baixa a cabeça e entende que a história é maior do que o ego. É por isso que eu não gosto do Christopher Nolan. Entendeu? Eu também discordo. Eu discordo disso, porque o Christopher Nolan é ruim por outros motivos. Esse daqui, agora, no caso, você está passando pano porque você tem um carinho grande por Lucilobol e por Aaron Sorkin. São dois casos que minha adversária gosta muito. Ela gosta muito de Lucilobol. Nunca teve algo produzido de Lucilobol. Ela gosta muito de Aaron Sorkin, historicamente. Ela é uma pessoa que acompanha há muito tempo. E ela está tendo a visão dela inebulosa. É cega, de amor. Como é que eu posso falar? Qual que é a palavra? Inebulosa. Eu queria falar... Nebulosa. Tem uma névoa, né? Nebulosa. Ela está com a visão dela difícil. Ela não está conseguindo enxergar a verdade na frente dela. Porque Aaron Sorkin já nos entregou trabalhos dignos de Oscar. Trabalhos como... Se ele fosse um pintor, ele seria o Picasso, ele seria a Monet, ele seria um cara diferenciado. E agora ele entregou um desenho que eu não dei o coragem de colocar na minha geladeira. Mas fala que está na minha geladeira, tá? Está na minha geladeira. Eu não tenho coragem e você não está. Por quê? Por quê? Eu estou perambolando ainda. Eu estou fazendo o meu perambolo. Olha, esse filme, eu acho que ele foi muito mal dirigido pelo Aaron Sorkin. Ele tem vários problemas de roteiro e ritmo mesmo. Por exemplo, o final, que é um final que eu acho extremamente besta. Eu entendo que ele gosta de ter um grande discurso final, como ele já fez em várias coisas. É um final que é interessante você criar um negócio desse. Mas, por exemplo, ah, mas aquilo ali aconteceu de verdade? Não, não aconteceu de verdade. Ele criou um final que ficou, para mim, vazio. Eu não gosto do final. Eu não gosto de como o filme se desenvolve. Eu não gosto das idas e vindas de tempo. A edição do filme, para mim, é muito problemática. Quando ele volta no tempo, eu acho muito ruim. É fácil de você se perder na história. Nossa, eu achei isso perfeito. É mal feito. Porque mostra como a cabeça dela funcionava, entendeu? Ela era um gênio. Ela era um gênio. Mas a maneira de como isso é mostrada. A maneira de como isso é mostrada. Eu acho que a entrega que ferrou foi o Aaron Sorkin. É o Aaron Sorkin. Tudo junto, gente. É, Fábio. Eu queria falar um negócio aqui. O Hoover é um herói. Entendeu? É isso? do filme. O cara mais... O cara mais... O cara mais... O cara mais problemático de Edgar Hoover se torna um herói. O cara mais problemático da história é o mesmo. A maior sitcom dos Estados Unidos podia ter sido cancelada por causa de uma tecnicalidade. E não foi assim que aconteceu. Ele quis criar... Então, mas ele quis criar um conflito muito maior do que aconteceu de verdade. Então, pra mim, esse é um filme que os conflitos dele não são tão interessantes. A maioria deles, porque não foi assim que se desenvolveu ao longo dessa semana. Teria outros pontos que eu acho que são muito mais legais pra você contar sobre a história da Lucila Ball, que realmente é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa pioneira, é uma pessoa que fez muito pela televisão, é uma pessoa que tem muito mais coisas pra contar e coisas muito mais interessantes pra dizer. Só que ele pegou o pior recorte possível. Concordo, eu adoraria ver uma série. E dirigiu e escreveu. Um episódio por dia da semana, entendeu? Eu adoraria. Ele dirigiu e escreveu. E, ó, só pra finalizar, se fosse o primeiro filme que ele dirigisse, eu ainda passava um pano. Mas ele já dirigiu o Molly's Game, que eu achei que ficou legal. Ele já dirigiu o Sede de Chicago, que eu achei que ficou legal. São dois filmes que são muito bem feitos. Tem uma direção que poderia ousar mais, mas é uma direção boa. E, nesse caso, ele só errou em todos os pontos em que cabia a ele. Eu não acho que nem a atuação dos atores é tão problemática. Adoro o J.K. Simmons. Acho que a grande maioria do elenco está bem. Mas o roteiro, que é o forte dele, não tá legal. E a direção tá muito fraca. Então... Ele se perdeu no Ego. Pra mim foi isso. Nossa, pra mim é o contrário. Que ele se perdeu na Ego Trip. Pra mim foi isso. Se perdeu. Assim, ó. Eu quero falar aqui que... Nada a ver. Quem ganhou? A Aline. Porque a Aline gostou. É isso que você tem que levar em conta. Entendeu? A gente tá aqui discutindo. Mas é isso. Tipo, a Aline ficou feliz. A Aline gostou. Ela teve um momento bonito ali que, tipo, foi de encontro. As coisas que ela ama, que ela admira. Coisas que vão de encontro com a sensibilidade dela. Então, ela ficou feliz. Ela ganhou. Não importa o quanto o Fábio fale, eu fale, a Paty fale, a Belbel fale. A Aline ganhou. Porque uma coisa que a gente valoriza muito hoje em dia, ainda mais na internet, é a opinião negativa, né? Que vai lá... Você... Ah, eu odiei. E aí eu vou dar minha opinião no Twitter. E aí vai lá. E aí... Porque parece que você sobe num palco e você fica mais inteligente quando você não gosta, sabe? E não é o caso. A gente tá discutindo aqui, obviamente, eu tenho várias questões. Eu não gostei da Nicole Kidman. Eu acho que o Aaron Sorkin é olhar um cara que o texto dele é muito melhor na mão de caras que fogem um pouco da casinha, como é o caso da Rede Social, que foi dirigido pelo Dave Fincher. Mas, no fim das contas, não importa o quanto eu fale aqui, a Aline gostou. Quem ganhou? Quem vai dormir feliz? Fiquei muito feliz quando eu terminei de ver o filme, tá? É verdade, porque a Aline, ela ganhou duas horas da vida dela e eu perdi duas horas da minha vida. então, obviamente, não é vencedora. Eu perdi um pouco mais porque eu dormi, tive que voltar. Gente, você entendeu a humilhação que eu passo aqui? Vocês estão entendendo? mas por isso que eu dormi de ficar descapelada, entendeu? De tipo, humilhação a capada. A gente tem que reverter isso, a gente tem que reverter essa ideia de que quem gostou e os outros não gostaram que é humilhada. Não, você gostou e nós estamos aqui todos assim, doídos, entendeu? Você está feliz, você é a menina mais popular do colégio. A gente sempre fala no Entre Migas. A gente fez o vídeo de piores, por exemplo, mas é isso, a gente perde tempo quando a gente não gosta. Então, quem gosta, está feliz. Então, quando tem todo mundo que odiou Star Wars quando saiu o 9, perdeu, porque quem ganhou, quem gostou. Então, entretenimento é para isso. Você pode ter sua opinião de gostar, não gostar, mas a gente está aqui zoando, fazendo entre-tretas, porque a gente é brother e a gente respeita a opinião de todo mundo. E vamos então para a nossa rodada Selo Amigo de A... Então, vamos para a nossa rodada Selo Amigo de Aprovação e roscou tudo. E como estamos com esse filme muito rapidamente, Julia Delbel, tem o seu selo? Não tenho o meu selo por todos os motivos que eu já falei. Eu realmente, assim, eu não odiei o filme, mas assim, eu não gostei do filme. Acho que para mim foi só mais um filme. Natalia Bride, tem o seu selo? Não, mas eu acho que é isso. eu não odiei. Tem várias coisas ali, mas para mim ele cai na caixinha da biografia básica que me ajuda, ajuda você a conhecer mais sobre uma determinada figura histórica. Exatamente. O meu selo é literalmente idêntico ao da Natalia, na verdade, porque também não tem meu selo, porque eu achei a Nicole Kidman excelente, que eu discordo de todos, falaram que ela atuou mal, que eu acho que a voz dela está, inclusive, muito parecida com a da... Ela está excelente, Ela atuou muito bem, mas ela está atuando. Ela atua. Ela mimicou uma pessoa, entendi, mas eu gostei. Eu fiquei feliz com isso. É só você olhar e você ver que ela está atuando, entendeu? Você não sentir que ela se tornou aquele personagem, entendeu? Olha, eu discordo respeitosamente, ou não, eu discordo, mas... E é isso, não tem meu selo, porém gosto da Nicole Kidman. Com muito respeito. Fábio, tem seu selo? Deixei o melhor para o final. Fábio, tem seu selo? Obviamente, que não tem o meu selo de aprovação, mas eu recomendo todo mundo assistir para ver todos os filmes do Aaron Sorkin antes e depois ver o que ele não deveria fazer. Porque ele errou. E a Aline Diniz, tem o seu selo? Eu estou me sentindo humilhadíssima. Eu já falei que você... Você gostou? Você é a pessoa que se deu bem? Não tenta mudar isso. Você é a pessoa que está feliz. Você está sorrindo. Ele está carimbado. Eu voltei, reli algumas páginas desse contrato, entendeu? Tem lágrimas. Ele está meio amassado. Tem um selo muito emocionado, entendeu? Tem um selo muito emocionado. Tem o meu selo. Um de cinco. Olha que merda! Acontece. Às vezes acontece. Não dá para ganhar todas, amiga. Não dá para ganhar todas. E é por isso que a gente tem que saber que você tem carisma, uniqueness, nerve and talent. Então, sabe? É isso. Carisma, uniqueness, nerve and... É isso. É isso. Tem o mesmo. E vai ter muita gente que vai assistir e gostar porque você também gostou e influenciou as pessoas. É isso. E vão se sentir mais... E uma coisa que é importante, elas vão se sentir melhores porque a gente está falando justamente que as pessoas valorizam muito opinião negativa e quando você gosta de alguma coisa que nem todo mundo gostou, você fica se sentindo mal. E aí, a gente está aqui para dizer, olha só, sinta-se bem. Pode gostar, gente. Olha só. Não, Aline, caralho, gente. É um puta discurso e você fala, para. A gente faz um puta discurso por isso que... O ponto só é, tem uma pessoa do seu lado que vai gostar igual a você. Essa é a pessoa ali mesmo. Pronto, acabou. Gente, só essa é a magia. Manda lá no Twitter. Essa é a magia. Vamos encerrar essa... Essa é a magia... Gente, essa é a magia do Entre Tretas, entendeu? A gente treta, mas a gente se ama e a gente respeita a opinião de um para o outro, mas eu queria saber o que vocês acharam. Qual lado vocês ficaram? Vocês ficaram de lado nenhum? Conta aqui para a gente nos comentários, por favor. E depois desse fight todo aqui, por favor, não esquece de dar seu like, porque assim, cara, vocês viram, eu dei meu coração, sabe? Meu sangue está jorrando, eu estou aqui morta, estraçalhada, no beira da estrada, pedindo seu like, encarecidamente. E me comenta lá no Twitter, você, a única outra pessoa que gostou desse filme, me dá um alô no Twitter, vamos ser melhores amigos, porque aqui não tem mais amizade, entendeu? Acabou a nossa amizade. Caralho, a gente falou o vídeo inteiro, encerra, tchau, brinde, tchau, 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 acabou, acabou.